A secretária de Estado, Charlotte Field, dos Estados Unidos da América. Então você tá saindo com o primeiro-ministro do Canadá? Não. Não? Não. Ele é estranho. Conheça um lugarzinho bacana que fica aqui perto. Se chama Frigo Bar e fica no meu quarto. Você perguntou. Não, olha, eu peguei uma boa parte dos líderes mundiais também. Fidel Castro, inclusive. E não era só... A barba que era grande e peluda. Como que funciona pra você? Você sai com alguém? Os homens realmente não namoram mulheres que são mais poderosas que eles. É broxante. Broxante é imitar o meu vilão favorito do Batman. Vai perguntar por que ainda tô solteiro? Ah, não. Já imagino. É, isso confirma. A gente podia ter morrido. Só respira. Quatro segundos entrando e quatro saindo. Um, dois, três, quatro. Não precisa contar enquanto tá respirando. Mas me ajuda. Um, dois, três, quatro. Um relacionamento entre você e o Fred destruiria sua carreira inteira. É uma linda mulher, mas ela é o Richard Gere. E você é a Julia Roberts. O destino tá te ajudando. Ah, me dá tanto medo. Eu vou tentar me comportar de um modo que não arrisque uma humilhação global. Ela comprou essa porcaria. É um traje sueco tradicional. Não tô vendo nenhum sueco aqui vestido assim. Baixa a bola, papai Smurf. Traz um terno da próxima vez. Fred, preciso que trabalhe comigo naquele discurso agora. Tô sendo muito mandona? Não, não. Vamos fazer exatamente como eu estava imaginando. Aí você me vira, dá um tapinha na bunda e dá uma apertadinha aqui. Ai, meu Deus.